Hoje nós vamos ver uma história de um anime de terror, mistério, sobrenatural e suspense com o nome de Higurashi Nonako Koroni, ou na tradução literal, Quando as Cigarras Choram. Ele tem duas versões, o original foi lançado em 2006, mas recentemente foi feito um reboot no ano de 2020, contando a mesma história. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. Tudo começa no ano de 1983, o anime já mostra algo bizarro logo de início, uma cena curta de alguém sendo espancado até a morte. Ali ainda não dava pra saber o que realmente estava acontecendo, então a história começa a contar desde o dia 10 de junho daquele ano, onde o personagem Maebara Kate havia acabado de se mudar há apenas um mês pra um pequeno vilarejo que se chama Hina Mizawa. No caminho da escola, ele encontra uma das suas novas amigas, o nome dela é Rena. Ela estava esperando Kate chegar pros dois irem juntos pra escola, assim como ela fazia todos os dias, desde que eles se conheceram. Eles conversam no caminho todo pra escola, e os dois aparentemente já estavam se dando muito bem. A Rena parecia ser uma pessoa muito gentil e doce, e no meio do caminho, outra amiga deles chega e acompanha os dois até a escola. O nome dela era Sonozaki Mion. Os três juntos, com mais duas garotas mais novas, que se chama Rika e Satoko, formam um clube, onde basicamente eles fazem jogos, brincadeiras e pegadinhas uns com os outros. E chegando na escola, o Kate acaba caindo em uma dessas brincadeiras, dessa vez feita pela Satoko. Como ali era uma vila muito pequena, só tinha uma escola com apenas uma turma, então todos eles, mesmo com idades diferentes, estudavam juntos e se ajudavam. E no dia 12 de junho, as meninas planejaram de fazer um tour pelo vilarejo com o Kate pra ele conhecer, e a Rena iria fazer a comida. Eles foram até um santuário e comeram por lá. Todos estavam muito felizes e pareciam estar se divertindo juntos. E no final do dia, o Kate e a Rena estavam indo pra casa juntos, mas no caminho, ela diz que gostaria de passar em um lugar antes junto com ele. Então eles chegaram até uma pilha de lixo. O Kate acha engraçado e estranho, mas ela diz pra ele que ali não é uma pilha de lixo, e sim um lugar cheio de tesouros. A Rena anda por tudo ali procurando por algo legal, enquanto isso o Kate só fica perdido no meio de tanto lixo e não consegue sair do lugar. Mas ela pede pra ele esperar ali, então ele deita e tenta relaxar um pouco. E nesse momento, um homem com uma câmera fotográfica chega e o Kate se assusta. O nome dele é Tomitaki, e ele é um fotógrafo autônomo. Ele percebe que o Kate estava acompanhando tudo, então ele pergunta ao Kate o que ela estava fazendo em um lugar como aquele. E ele faz uma piada dizendo que ela deveria estar procurando um cadáver ou algo assim. Mas pra surpresa dele, o Tomitaki comenta que tinha sido um incidente horrível, e que ainda nem tinham conseguido achar um dos braços. O Kate fica assustado, pois ele tinha dito aquilo de uma forma muito séria. Ele queria entender o que o fotógrafo quis dizer com aquilo, mas a Rena interrompe pedindo desculpas por deixar ele esperando. Então, o Tomitaki decide ir embora e pede desculpas por ter assustado ele. Mesmo estando um pouco nervoso, o Kate conversa com a Rena e pergunta pra ela se ela tinha achado algum tesouro ali dentro. E ela responde que tinha encontrado um daqueles bonecos que ficam na frente de alguns restaurantes de frango frito. Ela queria levar ele pra casa, mas ela diz que ele estava muito preso lá no fundo do lixo. Então, o Kate promete voltar um dia pra ajudar a Rena a pegar o boneco. E ela fica muito feliz. Depois, antes de ir embora, o Kate ainda estando desconfortável com o que tinha ouvido, perguntou pra Rena se algo grande aconteceu por lá há um tempo atrás. E ela responde que sim, e que tentaram construir uma barragem ali. Mas, ele pergunta especificadamente se houve algum incidente ou algo assim. E a Rena simplesmente o interrompe dizendo de um jeito estranho que não sabia de nada. E depois, ela deu a desculpa de que só estava na cidade há apenas um ano. Mas mesmo assim, o Kate continua achando aquela história muito estranha. No outro dia depois da aula, todos os membros do grupo se reuniram. E a Mian, que é a presidente do clube, deu as boas-vindas ao Kate por ter se juntado a eles. E no meio da conversa, ele fica irritado, pois da última vez que eles jogaram, eles trapacearam. E por ele ter ficado em último lugar, riscaram a cara dele toda com canetinha. Então, eles decidiram fazer uma brincadeira diferente. E dessa vez, eles brincam de caça ao tesouro. E quem encontrasse a canetinha primeiro, vencia o jogo. E se o Kenshi conseguisse encontrar por primeiro, a Mian disse que ele poderia riscar a cara dela dessa vez. Todos procuraram por toda a escola. A Rena e o Kate se encontraram ao mesmo tempo. Mas a Satoko acaba pegando a canetinha primeiro e vence o jogo. A Satoko começa a se achar como sempre. E a Rika diz que ela já venceu. Ela merecia um presente. Então, ela aceita. Mas, quando ela a abre, ela descobre que era uma pegadinha. Todos acharam a brincadeira muito engraçada. Mas a Rena estava estranha. E a Mian pergunta se ela estava com algum problema. Mas ela responde que apenas estava cansada e que iria descansar na enfermaria antes de ir pra casa. E na volta pra casa, o Kenshi vai com a Mian. E ele começa a fazer algumas perguntas pra ela sobre a história de quando queriam construir uma barragem lá. Ela conta pra ele que, na época, foi uma briga enorme dos moradores da vila com o governo. Mas, que no fim, eles conseguiram fazer o projeto todo ser cancelado. Então, o Kenshi pergunta se realmente não houve nenhum tipo de violência. Se ninguém morreu ou algo assim. E, novamente, acontece o mesmo tipo de resposta que ele recebeu da Rena. A Mian responde que não. Cortando totalmente o assunto. E, nesse momento, ela se despede dele. Passaram-se alguns dias. O Kenshi foi até a mesma pilha de lixo pra ajudar a Rena. Mas, quando ele chega lá, ela age de uma maneira estranha. Parecendo estar fazendo algo escondido. E o Kenshi começa a brincar perguntando se a Rena tinha feito um pedido de resgate ali. Só que a Rena fica desconfortável com essa pergunta. Mas ele diz que apenas estava falando do boneco do frango frito. E a Rena fica aliviada com isso e diz que tinha ficado assustada com a pergunta. Depois, ela mostra onde estava o boneco pros dois tentarem tirar juntos. O Kenshi tenta tirar tudo que estava em cima dele. Mas, ele disse pra Rena que provavelmente precisariam de uma serra ou algo do tipo pra eles conseguirem tirar o boneco dali. Ela fala pra ele esperar. Pois, ela iria até a casa dela pra pegar algo que pudesse ajudar. E, no meio disso, enquanto o Kenshi esperava a Rena voltar, já estava escurecendo. E ele começa a lembrar do que ele tinha ouvido do fotógrafo. Então, no meio do lixo, ele encontra umas revistas e lá, ele vê uma notícia de um homem que tinha sido assassinado e esquartejado no local da construção da barragem. Ele sabia que tinha acontecido algo. E, enquanto isso, aparece a Rena com um machado olhando pro queixo. E, assim, acaba o primeiro episódio de Higurashi no Naku Koroni. O anime original de 2006 tem uma nota 7.9 no My Anime List. E esse reboot de 2020 tem uma nota de 7.1. Com certeza, o primeiro episódio é o mais de boa de todo o anime. E os mistérios por trás desse vilarejo aumentam cada vez mais. É realmente um bom anime de terror que vale a pena assistir. Mas e vocês? O que vocês acharam desse primeiro episódio? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam dele. E se vocês querem ver mais vídeos desse anime, eu vejo vocês no próximo vídeo.